A parceria da gente, vereador Zeba, começou na presidência e vai se alongar. Estou muito feliz, estou muito feliz, estou muito feliz com as discussões muito boas que a gente teve juntos, juntos, as oposições, vereador Capilé, vereadora Negra, Zeba, os meninos da minha bancada, os próprios assessores como Patrícia de Negra, a gente sentou e dialogou muito, encontrando uma saída importante, quando, por exemplo, no meu entendimento, baixava para 30 milhões, mas a maioria não queria. E o que vai lá aqui nesse momento, vereador Gilson, é voto. E voto a gente tem para aprovar a emenda.